E aqui no Brasil, deputados da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos pediram abertura de ação penal contra o deputado Marco Feliciano por suposta prática de calúnia, difamação e injúria. A porta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara foi fechada ao público. Apenas parlamentares, funcionários e jornalistas puderam entrar. Os manifestantes ficaram do lado de fora. A determinação partiu do presidente da comissão, deputado e pastor Marco Feliciano, que teve apoio da presidência da casa. Eu preciso trabalhar. A casa tem cobrado dessa comissão trabalho. Se não for dessa forma, nós nunca vamos conseguir trabalhar. Mesmo com a porta fechada, dava para ouvir o barulho dos manifestantes contrários à permanência de Feliciano na presidência da comissão. Os seguranças tiveram trabalho para conter os ânimos. A comissão aprovou um requerimento que autoriza Feliciano a viajar para Bolívia na terça-feira que vem, para tratar do caso dos corintianos presos no país. O deputado disse que antes de embarcar, vai participar do encontro com os líderes. Mas deixou claro. Desde que não seja para eu renunciar, estarei. E o PSOL entrou com um pedido de abertura de processo disciplinar contra Feliciano no Conselho de Ética por quebra de decoro. Agora são dois requerimentos. As declarações do pastor, na semana passada, de que a comissão era dominada por Satanás, repercutiram na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Tudo tem limites. As declarações do atual presidente têm se tornado cada vez mais graves, destrutivas e dissociadas dos direitos humanos. Eu acho que tudo tira a data, com certeza pour ter impactedledes. Obrigado.